Olá pessoal, o Japan Kendo Federation postou um vídeo novo para treinar em casa O treinamento isométrico segundo os membros inferiores O treinamento isométrico é um método para colocar carga máxima Mantendo o cumprimento muscular constante Dessa vez eu apresento os treinamentos relacionados com Estabilidade da shiitabaki, digo de perna, e de kamae, postura Podemos exercer em qualquer lugar e treinar os músculos aplicados no Kendo Portanto, estes treinos spring, falta de keiko, treino com bobo E melhorar os pontos fracos dos músculos Podemos exercer Primeiro, o treinamento isométrico para frente, trás, direto e esquerdo No vídeo esquerdo, treinamos os músculos para avançar na frente Estamos em pé na frente da parede Colocamos os braços na frente e empurramos a parede com o carcanhal Colocamos força na barriga para não perder o equilíbrio Não paramos de respirar O vídeo meio é o treinamento de músculos em movimento lateral Pressionamos a parede com o dedo mendinho do pé Podemos equilibrar ou segurando a parede No vídeo direito, treinamos os músculos que pressionam o corpo para frente Com o ponto do pé, pressionamos a parede com uma postura de Kendo Exercemos mantendo a postura correta Segundo, o treinamento de estabilidade de Ashtabaki Eficialmente, a articulação do joelho é o torno zero O vídeo esquerdo é o treinamento dos joelhos Quadríceps Sentamos na cadeira, esticamos o joelho e levantamos a ponta do pé para cima Tentamos trabalhar os músculos do superior do joelho O vídeo direito é o treinamento para melhorar a estabilidade do torno zero Levantamos o pé levemente e empenamos o artério para o próprio Sentimos a força dos músculos da canela Além de melhorar o movimento do Kendo, ajuda a prevenir o distúrbio da perna Como o distúrbio do tendão de Aquiles através da estabilidade do torno zero Antes de terceiro, explicação de movimento No círculo de cor de rosa, um movimento de pular para frente Impulsiona o corpo para frente e é chamado Fumikiri No círculo de azul, claro Um movimento de bater o chão com o pé e é chamado Fumikomi Terceiro é o treinamento de Ashitabaki, Fumikomi e Fumikiri O vídeo esquerdo é o treinamento reacionado com o movimento Fumikomi Levantamos a perna levemente e pisamos fortemente no chão com toda a sola posta Sentimos a força dos músculos das colchas No vídeo direito, levantamos a calcanão e pressionamos no chão com a ponta do pé Além das colchas, sentimos a força dos músculos da pantofilia Ambos estes treinamentos melhoram a estabilidade de Fumikomi e de Fumikiri Quatro é o treinamento de cooperação entre o corpo e os pés Estes treinos são muito eficazes para movimentar os pés mais curto rápido no kendo Sentamos na cadeira e colocamos as mãos no joelho Levantamos o joelho e pressionamos ele com as mãos de cima No vídeo direito, colocamos as mãos nos joelhos Levantamos os joelhos e pressionamos ele com as mãos de cima Estes exercícios conectam firmemente o tronco do corpo e as pernas E levam ao corpo forte para a coesão como taiyatari Quinto é o treinamento da melhora a estabilidade das pernas na hora de Kamae de Ashitabaki Pressionamos os joelhos do esquerdo e do direito com as mãos Tentamos abrir os joelhos Maximizamos as forças na hora de nos antagonizarmos No vídeo direito, pelo contrário Exercemos a força na direção de fechar os joelhos Cruzamos as braças e seguramos os joelhos do lado interno Os joelhos exercem uma força como fechava dentro Muito obrigado por assistir até o final Estes treinos tem um efeito de alongamento também Após o Keiko, o treino convolve Então, tenda E, dependendo da sua resistência Deve ajustar com a atividade O que é 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 o que